Boa tarde, minhas crianças lindas! Boa tarde! Minha princesa, minha deusa, minha rainha, boa tarde! Minha coisa mais rica desse mundo! Shirley, você marcou a minha sessão de fisioterapia pra hoje? Marquei sim, Sr. Raulzito. Daqui a pouco a Simone tá aí. Ah, Simone veio hoje? Que maravilha! Que maravilha por quê, Lelé? Não, porque ela vai cuidar aqui, Sr. Raulzito, que tá com dor. Eu, hein? Sinto um clima de ciúme no ar aqui, é isso mesmo? Ah, Lelé, que eu tenho mais o que fazer do que ter ciúme de você, né, Lelé? Tá com isso mesmo, gente. Oi? A Simone é sua namorada? Agora é perfetua! Meu coração já tem dona. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde! Como é isso, Machadinho? E aí, como é que foi a reunião com os vereadores? Ai, péssima, Shirley, péssima. Expulsaram o Machadinho de lá e falaram pra ele nunca mais voltar. Absurdo, absurdo, absurdo! Só que eles falaram que não é uma boa ideia fazer um museu pra Vicentina Machado, mamãe. Ah, que pena, Machadinho. Você tava tão animado com essa ideia. Pois é, mas os políticos não abriram a mente ainda porque tem que ouvir as palavras de mamãe. Exatamente! É o que eu sempre falo! Machadinho, é um absurdo o mundo não conhecer esse, sei lá, esse celeiro cultural que é o Museu Dona Vicentina Machado. Ainda bem que você tá certo, porque os políticos, hoje em dia, o que eles querem? O que eles querem? Só quer saber de moradia, educação, saúde... É, realmente, né, seu Machadinho? O Brasil não tem memória, né? Como pode não fazer o museu da Dona Vicentina? Dona Vicentina que criou... Que criou o quê? É... É... Vai! Ela... Ela fez... Ela fez... Ela fez... Ela... Ela realizou... Ela realizou... Ela realizou... O quê? Ela empolgou... É... Ela criou... Ela criou o seu Machadinho! Ela criou o seu Machadinho! Nossa! Cara! Vai! Vai! Olha só! Pisca, pisca! Ah, seu Machadinho! Chegou aqui uma correspondência pro senhor. É pro seu Machadinho, ou Barbie Gastadeira. Deixa ela carregar, amor. E eu, hein? E aquele abraço na tua paixão? Vem cá. Vem cá, dá um abraço. Pede pra Simone. Ficou com ciúme aí? Eu também, Leleco. Machadinho! Oi! Isso aqui é uma carta da Universidade de Miami. Universidade de Miami? Não acredito que eles responderam só agora. Eu não tô entendendo. É que eu mandei uma carta pedindo uma bolsa há 20 anos atrás pra Universidade de Miami. Gente, eles demoraram 20 anos pra responder? Americano tá sempre ocupado, né? Abre, vai! O que é isso? O que é, né, Manu? Porque assim... Eu não faço ideia agora o que eles responderam. Ai, porra! Ó... Parabéns! Você foi escolhido para receber a bolsa de estudo. Mamãe! Mamãe, eu passei! Uma bolsa de estudo incluindo passagem, hospedagem e alimentação com direito da acompanhante! Não! Meu chuchuzinho, isso é melhor do que ganhar na loteria! Nós vamos pra Miami! Calma! Miami! Calma, calma. Calma o quê, Machadinho? Você sabe que eu tô muito comprometido com a criação do Museu da Mamãe. Ai, lá vem esse fantasma e me atormentar novamente! Manu, olha só! Não é porque eu estou proibido de entrar na Câmara de Vereadores que eu vou desistir do meu sonho! Machadinho, você sabe que eu sempre quis morar em Miami. Ai, imagina! Passar o dia inteiro na praia! Ai! É bolsa de estudo, não é bolsa de praia, não! O mínimo que eu tenho que fazer é estudar! Machadinho, eu não quero saber. Eu quero ir pra Miami, Machadinho. Desculpa, eu sei que vai doer em mim, mas... você precisa jogar fora essa carta. Nós não podemos sair daqui. Você sabe o que eu vou jogar fora, Machadinho? O nosso noivado! Manu, olha só, Manu, peraí! Peraí! Quer dizer, calma! Eu quero seguir, João!